Produtos industriais e automotivos você encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Renê, hoje a gente vai falar do bandicofre. Sem dúvida nenhuma, para a segurança da sua obra, do seu almoxerifado, se quiser fazer um abrigo na sua obra, para os seus funcionários, um escritório dentro da sua indústria, nós desenvolvemos esse bandicofre com essas finalidades também. Também, principalmente porque furto em obra acontece. Sem dúvida nenhuma, e a gente está com o bandicofre para evitar que isso aconteça. Tem uma trava especial também. Tem uma trava especial, tem uma segurança, e se você estiver mais seguro ainda, nos vendo na TV Red Shop, pode ter certeza, você terá uma condição especial. Um preço super especial. Tamanho e média? Em torno de 5 metros quadrados. 5 metros quadrados, então tem que aproveitar, tá certo? Porque é um produto em chapa de aço, com tamanho excelente para a sua obra. Seguinte, vamos falar de veículo agora? Sem dúvida, nós estamos trazendo aqui da minha frota, eu tenho uma HR 2007, num preço imperdível. Eu tenho uma 26 cilindros a álcool, com 11 mil quilômetros. Uma vinha de tudo. É original, impecável. E eu tenho também uma F250 2009, cabine dupla, impecável. Exatamente. Tá aí um monte de oportunidade para você, tanto no bandicofre, quanto três veículos especiais que você encontra aqui na Bandeirantes Bauru. Nós estamos na Avenida... Rodrigues Alves 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou pelo SOS 9772-3112. Bandeirantes Bauru, conte conosco. Venha.